Bem-vindos ao PodClássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com a Raquel Haswell sobre o estudo da natureza segundo o método Charlotte Mason. Estamos em setembro e já nos aproximamos do início da primavera. Nada melhor então do que aproveitar que está chegando a estação das flores para nos aprofundarmos um pouco mais no estudo da natureza. Quem conhece um pouquinho sobre o método Charlotte Mason sabe a importância que o Nature Study, o chamado Nature Study, tem dentro da perspectiva dela. Então, eu convidei hoje para conversar um pouquinho com a gente a Raquel Haswell, que é bióloga e, além disso, mãe educadora. Então, ela tem bastante experiência também com a metodologia da Charlotte, com a questão do estudo da natureza, do Nature Study, e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Então, recebam a Raquel Haswell. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Bárbara. Obrigada pelo convite. Aqui é a Raquel Haswell. Para quem não conhece, eu sou autora do blog e do site do Family Has Tools. Nós somos uma família educadora, né? Eu sou bióloga de formação, eu tenho especialização em biotecnologia e eu fiz o mestrado e o doutorado em genética e melhoramento. Mas eu sou uma mãe educadora, minha prioridade são as minhas filhas. Agradeço mais uma vez por você ter aceitado conceder essa entrevista ao PodClássica. Imagino que você, enfim, esteja toda atarifada aí. Mas eu tenho certeza que essa experiência vai enriquecer bastante os nossos ouvintes. Bom, antes da gente começar propriamente a falar do estudo da natureza, existe uma questão que é mais de fundo, né? A gente percebe que hoje em dia as crianças passam pouquíssimo tempo ao ar livre. E isso é algo que, dentro da perspectiva da Charlotte Mason, tem grande importância. Será que você poderia comentar um pouquinho pra gente sobre qual é a importância do tempo ao ar livre dentro da proposta da Charlotte Mason? É, realmente, Bárbara, hoje em dia as crianças têm passado muito pouco tempo ao ar livre, né? Mas a Charlotte dava imensa importância à questão de estar ao ar livre, aproveitar o dia fora. Muitos dos estudos, muitos dos hábitos também são trabalhados ao ar livre, né? Tanto que eu vou citar uma frase dela aqui. Ela diz que nunca esteja dentro de casa quando você pode estar perfeitamente fora. Realmente, mesmo em dias de chuva, ela fala nos livros dela, né? Eu tenho vivido isso aqui com as minhas filhas. Nós temos aprendido a observar no inverno, no verão, as estações, a observar, né? Muitas vezes, nós mães nos sentimos assim, principalmente no começo, quando a gente começa a aprender, entender a importância de estar ao ar livre, a gente fica assim, mas será que tudo isso realmente é importante, né? Mas uma vez que a gente entende que são exigidas coisas importantes para os nossos filhos, nós passamos a fazer, na verdade, porque a gente quer o bem dos nossos filhos. Uma coisa que ela fala, por exemplo, é a questão de passar pelo menos quatro horas fora, né? Quatro, cinco, seis horas ao ar livre. Eu sei que isso não dá para se fazer em todas as famílias e Charlotte reconhecia isso. Mas a importância do ar livre, né? Faz com que nós atentemos e tentamos, então, seguir dessa forma o conselho dela. Afinal, ela era uma educadora muito experiente e tudo que ela fez e tudo que ela escreveu foi no temor de Deus e também em sua experiência, né? Sua longa experiência e ela era muito reconhecida, né? Em tudo que ela fazia. Uma coisa que é muito importante também que ela diz é a cada hora passada ao ar livre é um ganho claro, tendendo ao aumento da capacidade do cérebro e ao alongamento da vida. O ar puro é saudável aos nossos pulmões, ao nosso corpo, né? E tudo que a gente está fazendo ao ar livre, as crianças, é natural as crianças a observarem, né? Elas vão aprendendo. Ela diz também aqui em outro trecho do seu livro, as crianças caminham todo dia, elas nunca ficam fora, pelo menos, menos que uma hora, quando o tempo está bom. Mesmo quando o tempo está ruim, a gente também tem aprendido, né? A estar ao ar livre e a observar. Muitas das lembranças da infância, das crianças, né? Uma coisa triste dos adultos de hoje é que a maioria tem a lembrança embaçada, distorcida, incompleta. E o motivo é que não são velhas cenas, né? É simplesmente que elas nunca foram plenamente vistas. Elas não foram incentivadas a aprender, a observar. Tem gente que mora em lugares tão lindos, né? Às vezes mora numa serra e nunca reparou, não conhece o som dos pássaros que ali moram. Não sabe as flores que ali, né, germinam. Então, realmente tem muito mais por trás do que simplesmente estar ao ar livre. É o aprender a conhecer, né? É o formar dos hábitos. É o conhecimento científico também. Tem muita coisa a ser trabalhada na questão do estar ao ar livre. E eu queria estimular as mães que estão ouvindo a desligarem a TV e olharem pra fora. Porque é muito importante aos seus filhos que estejam ao ar livre. Com certeza. E isso que você disse também me lembrou uma tirinha que eu li recentemente. Que mostrava... Eram dois quadrinhos. No primeiro quadrinho, era o menino de antigamente. E no segundo quadrinho, a criança de hoje em dia. Então, no primeiro quadrinho tem lá aquele moleque que gosta de ficar o dia inteiro na rua. É brincando com os amigos, correndo. E a mãe implorando pra que o menino volte pra casa, pra comer, pra tomar banho. E ele não quer sair da rua de jeito nenhum e não quer ir pra casa. Em contrapartida, a gente tem a criança dos dias atuais. Que é aquele menino que fica o dia inteiro no tablet, na internet, no videogame, na televisão. E a mãe precisa falar, por favor, meu filho, vamos lá pra fora. Vamos tomar um ar. Sair desse negócio. Então, é bem diferente. Então, assim, é engraçado, mas é rir pra não chorar também. Enfim. E, diante disso tudo, a nossa resposta tem que ser isso que você falou. Quebrar esse ciclo vicioso nas nossas famílias. E dar o exemplo também, convidar outras pessoas a assumirem esse mesmo desafio. Mas a gente sabe também, voltando ao nosso assunto, a gente sabe que a Charlotte Mason, ela dava muita importância ao fato de as crianças estarem ao ar livre, como você falou. Mas ela também dava algumas dicas bem específicas sobre o estudo da natureza. O que você pode contar pra gente, Raquel, sobre como a Charlotte Mason abordava o Nature Study? Como que ela fazia isso na prática? A questão do Nature Study, o estudo da natureza, pra mim é uma parte, assim, muito legal. Talvez porque eu seja bióloga, mas, assim, é uma parte que sempre me atraiu muito. E algo que eu tenho trabalhado muito com as minhas filhas, eu vou contar um pouquinho sobre a perspectiva dela, né? O que a gente observa hoje em dia com as crianças é a falta de interesse, né? Em querer aprender sobre as coisas naturais. Ver porque elas estão acostumadas a receber de segunda mão. Elas leem os livros, ou alguém lê pra elas, um livro-texto, por exemplo. E quando elas veem o animal, a planta, elas já não se interessem. Perdeu esse brilho porque elas não aprenderam por si mesmas. Então, eu vou deixar aqui uma situação dela. Outra citação. Faças entrar uma vez em contato com a natureza e se formará um hábito, que será uma fonte de prazer pela vida. Nós vivemos num mundo tão cheio de maravilhas da criação de Deus. Que é realmente, a gente não tem desculpa pra não prestar atenção, pra não se maravilhar da criação de Deus. Então, a questão dos estudos da natureza dela é estimular. Desde criancinha, desde bebê. Mesmo bebê, eu vejo aqui com a minha pequena, né? Ela senta na grama, ela puxa a grama, ela sente o cheiro, ela leva a boca, ela olha, ela está se maravilhando. Ela está aprendendo com suas próprias experiências. E isso vai fixar na mente dela. Vai formular a questão do raciocínio científico também. Mesmo que muito alimentar enquanto são pequenas. Mas isso vai se formando. Ela diz, por exemplo, quando você vai sair, uma saída ao ar livre, a campo, né? Você vai buscar primordialmente se você não vai querer sair numa cidade. Mas sair já fora de casa já é alguma coisa. Mas o que ela priorizava era a saída ao ar livre na questão de fazendas, sítios, área rural, florestas. Mas esses eram os lugares que ela incentivava. Ela até comenta em um dos livros, né? Que ela estimula a mãe a usar o trem para levar seus filhos para essas áreas distante da cidade. Para que ali a mãe possa trabalhar. E ela fala, solte as crianças na sua frente. Os mais velhos vão gritando na algazarra. E vão conversando. E vão observando, né? Gastando energia, fazendo exercícios vigorosos. E logo eles vão começar a observar. E a mãe, vão querer contar para a mãe. Vão chamar a mãe para ver as coisas que eles vão descobrindo. Mas a mãe, seguindo o conselho da Charlotte, vai ficar quietinha na dela. Ah, e um ponto muito importante. Não levem livros. Esse é o momento de observação. De aprendizado. Não é para se ler livros, né? A gente vai ler o livro em casa. Ali não. É um momento de imersão. De aprendizado. Então, a mãe está ali sentadinha na dela. Às vezes fazendo o caderno da natureza dela. O diário da natureza. E as crianças descobrem, por exemplo, uma planta. Uma árvore. E vem, mãe, vem ver. Aí, fala assim, mas como que é essa árvore? Ela é muito alta? Como é que é a casca dela? Como é a folha? E as raízes? Vocês conseguem observar? E a criança, cada vez, vai tendo que buscar. Para formar, aumentar o vocabulário dela para explicar o que é essa tal árvore. E vai chegar o momento, então, que a criança vai saber descrever de tal maneira essa planta, esse achado, esse animal, que a mãe vai saber de primeira, né? Qual é a planta que está fazendo. Então, ela está trabalhando. E é o seguinte, ela não diz assim, envia as crianças ao campo. Ela diz, vá com as crianças ao campo. É importante que a mãe esteja junto, né? Então, ela vai trabalhando tudo isso. Vai trabalhando a questão do conhecimento científico. Vai trabalhando a questão da reverência pela vida. E vai trabalhando hábitos, né? Tem muita coisa para se falar sobre isso. É verdade. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui que uma das coisas mais bonitas dentro do método de Rothmason é essa questão da narração. E é interessante como está tudo muito interligado, né? Então, a criança observa a natureza e vai narrar aquilo que ela observou para a mãe. Isso é muito interessante, né? Desde cedo, a gente já trabalhando a questão da narração e de forma muito viva. É que é algo muito caro a metodologia da Charlotte. Bom, mas sem mais elucubrações, voltando à parte prática, né? Aquilo que a gente estava falando sobre o estudo da natureza. É uma prática que é muito comum entre as famílias que seguem o método CN, que é essa forma, né? Como a gente se refere ao método da Charlotte Mason. Uma prática muito comum entre essas famílias é a confecção do chamado caderno da natureza. Muitas pessoas já ouviram falar, outras já estão tentando começar a fazer. Mas muitas pessoas ainda não sabem muito bem como começar, o que será que tem que ter nesse caderno. Como fazer isso? Será que você pode dar algumas dicas práticas para a gente? O caderno da natureza, ou o diário da natureza, eu prefiro chamar de diário da natureza, porque é onde a gente anota as nossas observações, as nossas impressões, e também ilustra, né? É algo fantástico da metodologia proposta pela Charlotte. Muitas pessoas sabem pouco sobre a questão da natureza, o mundo natural, porque elas nunca se dedicaram para observá-lo, para aprender, né? Mas uma vez que os nossos sentidos estão todos voltados, atentos a observar, todas as observações em que fazemos, principalmente as crianças, como diz a Karen Andreola, né? São tesouros. Cada descoberta é um novo tesouro. E as crianças, elas guardam essa alegria especial em cada uma das suas descobertas, né? Quem nunca ganhou um buquê de flores silvestres, aquelas de matinho mesmo, até de grama eu já ganhei aqui, que é uma gracinha, umas florzinhas amarelas, né? Do filho. E nos fez derreter, né? Pelos nossos filhos. As flores não são novas, mas as crianças são, como diz a Charlotte. Então, como elas estão vendo a coisa pela primeira vez, é algo encantador. E cabe a nós mães olharmos com esse mesmo encantamento e não criarmos nada que possa realmente dificultar ou criar uma barreira da criança para com a natureza. E o caderno da natureza, né? O diário da natureza é uma forma excelente de se fazer isso. Então, quando a gente está começando, vamos lá. O ideal é começar com um caderno branco. Eu prefiro usar o sketchbook. Por quê que eu uso o sketchbook? É porque ele já vem com o papel de aquarela. Então, ela indicava que nós fizéssemos, né, ilustrações em aquarela da nossa observação e anotássemos também o nome científico, quando possível, ou o nome popular e as nossas impressões sobre aquele organismo, né, aquela planta ou aquele animal que nós encontramos. Com crianças pequenas, ela até aconselha que usamos, talvez, folhas soltas também. Porque as crianças, muitas vezes, não conseguem guardar o desenho por assim. A gente poderia, por exemplo, usar um fichário com as folhas soltas, né? Outro ponto muito importante é que a mãe e as crianças devem trabalhar lado a lado, preenchendo o seu próprio caderno, cada um o seu. Isso vai prover aos filhos um exemplo inspirador, porque os filhos vão observar que a mãe o faz, vão aprender com a mãe. E a mãe pode ajudar, por exemplo, a misturar a tinta, mas deixar que a criança faça, né? Que deixe livre a forma que ela vai desenhar, que você pode ajudá-la, por exemplo, a escrever aquilo que quer escrever quando a criança não é alfabetizada. A mãe pode escrever o que a criança quis dizer com o desenho, por exemplo. Ah, nós vimos a abelha em tal lugar, ela era de tal e tal cor. Você pode estar ajudando a criança a registrar isso. Você tem que permitir que eles lhe digam os seus achados. E, então, por exemplo, a gente soltou as crianças lá, fomos ao campo, observamos, vimos várias coisas. Agora, nós vamos sentar, então, e vamos escrever e desenhar no nosso diário da natureza. Eles vão lhes contar o que eles viram, qual foi os achados que tiveram. E vamos ver, no caso, a mãe e a criança, né? Eu e minhas filhas, vamos ver quão bem a gente consegue desenhar uma imagem que represente a coisa real. É dessa forma que a gente tá feito, fazendo o caderno. Quando o desenho estiver completo, nós devemos encorajar as crianças a descrever, né? Anotar, a escrever as descrições delas desse organismo, na página ao lado, ou próximo ao desenho, na página atrás também. Esse tempo que vocês não precisam fazer toda vez, toda saída de campo, o desenho da natureza. Mas, assim, separar um momento especial pra família fazer isso, né? As crianças pequenas, enquanto são pequenas, elas vão estar descobrindo sapos, borboletas, coelhos, pássaros, amoras. E a gente, assim, incentivando essa sede de conhecimento, esse amor por querer aprender, né? Elas vão querer sempre nos contar as coisas, né? Tem uma citação que eu acho muito linda no livro da Cari Androla, que ela diz assim, No verão, a porta bate conforme eles entram na cozinha, com arranhões vermelhos ou picadas de abelha, roupa cheia de sementes de mato. E eles vêm com a mão cheia dos tesouros deles pra nos mostrar. Eu achei muito linda essa imagem. Uma coisa muito importante também, que a Charlotte, ela estimulava todos os estudantes dela, Ela encorajava eles a manter esse diário da natureza. E neles eram continuamente escritos uma boa prosa, um bom texto, e ilustrações delicadas em aquarelo. E essa era uma parte dramática da educação deles. De acordo, então, com as recomendações aqui da Charlotte Mays, vamos relembrar alguns pontos importantes. Todas as ilustrações deveriam incluir legendas. O nome da espécie em latim, se estiver disponível, nós podemos consultar isso nos livros, usar a internet. Eu tenho aqui em casa também o Handbook of Nature Study, que é um dos livros que ela aconselha, mas a fauna e flora não corresponde exatamente com a do Brasil, obviamente. Então, eu lanço mão de outros livros e da internet também pra poder preencher esse quesito. Então, o nome em latim, se estiver disponível, o nome comum. E fazer, então, essas descrições. Uma coisa que eu achei muito curioso é que muitos dos textos que vinham ao lado dos desenhos em alguns desses diários que eu tive a oportunidade de ver digitalmente ou em fotos ou até pessoalmente de famílias que fazem a educação domiciliar seguindo o método da Charlotte Mason é que eram textos lindíssimos, poesias de sobrenatureza. E muitos desses textos eram hinos antigos, hinos cristãos. Então, muitas vezes a gente não sabe o que escrever, mas tenha em mente até a educação da criança ali, de saber cantar os hinos, né, de louvar a Deus. Até nisso ela vai ter em mente a canção que vai lembrar aquele organismo, né? Isso é lindíssimo. Uma outra dica legal pra quem tá fazendo o caderno é ter uma lista no final, né, desse Nature, nesse livro da natureza ou seu diário da natureza, uma lista das flores, pássaros, insetos, fungos, no final do livro. Aí, essas listas, elas são melhores mantidas em colunas retas com o nome e a data do achado, tudo em uma única linha. Aí você vai anotando pra ver quantas coisas você já observou. Isso é muito legal de fazer também. Então, essas seriam as dicas práticas, explicando um pouquinho mais pra vocês entenderem sobre a questão do que é legal de fazer no Nature Study e de manter esse caderno da natureza, esse diário da natureza. Muito bom! Nossa, com certeza essas dicas vão ser aquele empurrãozinho que tava faltando. pra quem já queria começar o caderno da natureza, mas ainda não tinha começado. E também vão despertar a curiosidade de quem nunca tinha ouvido falar. E que agora, com certeza, já deve estar pensando em fazer um caderno da natureza também. E por falar em caderno da natureza, quero contar também pros ouvintes que agora o PodClássica tem um site. A gente tá bem animado com o lançamento desse site. A gente tem trabalhado nele já há algum tempo. E dentro desse site, a gente tem uma sessão que é o blog. E lá no blog a gente vai colocar os nossos episódios, a gente vai colocar links complementares, as sugestões de livros, aquilo que foi mencionado no episódio. E pra começar já em grande estilo, digamos assim, a gente preparou um presente pros nossos ouvintes, que é um caderno da natureza. São algumas páginas prontas pra que sirvam de inspiração, né? Pra que você comece o seu caderno da natureza, se você ainda não começou. E se você já começou, pra que você possa acrescentar essas páginas ou tirar ideias. Enfim, tem uma capa bem legal, escrito no caderno da natureza. E também tem algumas folhas de atividades. Tem algumas páginas pra registro das observações. Então, tem um espaço pra você colocar a data, aquilo que foi observado, né? Se o seu filho não escreve, você vai perguntar pra ele, e você anota lá, ele vai desenhar aquilo que ele observou. E você anota aquilo que ele disse, né? Você pergunta pra ele, o que você desenhou, meu filho? Você anota lá aquilo que ele disser. Também vai anotar onde vocês estavam nesse dia. Também tem uma página que é pra registrar como que tava o tempo nesse dia, se tava sol, se tava chovendo, se tava nublado, se tava frio, se tava calor. E também tem uma outra página que funciona como uma caça ao tesouro. E tem muito a ver com isso que você tava falando agora. Que tem algumas ilustrações de abelha, borboleta, folha, árvore. E a ideia dessa folhinha de atividades é que as crianças circulem aquilo que elas encontraram no dia. elas vão fazer um passeio ao ar livre e aquilo que elas encontrarem elas vão marcá-la nessa folhinha. Também tem uma outra página, uma série de quatro páginas bem interessante que trata da árvore do ano. Aquela família vai escolher uma árvore pra observar durante o ano e vai observando também as mudanças que acontecem nessa árvore conforme vão passando as estações. Então, a criança pode desenhar aquela árvore ou até tirar uma foto da árvore se for uma criança pequena. Eu acho que pode ser mais interessante sair junto, tirar uma foto, imprimir a foto, recortar a foto. Pode treinar também o recorte. e colo lá a foto da árvore no verão, no inverno, na primavera, no outono e anota também as observações naquilo que foi mudando na árvore. Então, a gente preparou esse presente. Vocês acessem lá. O nosso site é o www.educaooclassica.com e pra acessar direto o blog vocês coloquem barra blog, né? educaooclassica.com barra blog. E lá no texto desse episódio aqui da entrevista com a Raquel vocês vão encontrar o download gratuito dessas páginas que podem servir de inspiração para o caderno da natureza de vocês. Voltando então àquilo que dizia Charles Mason a gente sabe que naquela lista de realizações para as crianças de seis anos ela dizia que elas devem ser capazes de contar a história de vida de uma borboleta a partir das suas próprias observações. Raquel, você já teve alguma experiência parecida? Você já teve a oportunidade de fazer isso na sua casa? Sim, nós tivemos a oportunidade de fazer isso com algumas espécies de borboletas aqui no nosso quintal nós chegamos a sair a coletar fora mas é nós temos a oportunidade de ter um quintal que tem bastante natureza temos horta tem bastante coisa então nós observamos com algumas espécies desde a borboleta vindo colocar os ovos até a lagarta crescendo e se alimentando até a formação da crisálida a camuflagem dela também que é fantástica em algumas espécies a eclosão da crisálida e o nascimento da borboleta nós tivemos a oportunidade de ver o milagre da vida fantástico fantástico realmente nada nenhum livro numa leitura de um livro se compararia à experiência real tenho certeza que isso está gravado na mente e no coração das minhas filhas e por falar também em borboletas você desenvolveu também alguns materiais de estudos tem os estudos de abelhas de borboletas e esses materiais têm ajudado muitas famílias queria que você contasse um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia e também como que são esses materiais então a ideia das apostilas surgiu realmente assim eu senti uma falta de materiais em português que tivesse um foco um pouco mais clássico mas que permitisse a criança nada de livro texto que permitisse a criança a formar as conexões por si mesma então ela poderia seria uma ferramenta de auxílio que permitiria as famílias a estudarem esses organismos a estudar borboletas abelhas que são as duas que no momento já estão à venda e contando um pouquinho assim então sobre o material a de abelhas surgiu quando a minha filha a minha primogênita começou a observar as abelhas a gente tem uma área de lavandas um campozinho de lavandas aqui na frente da casa e ela começou a observar as abelhas indo de flor em flor e cheia de pólen na cestinha do pólen ali na pata da abelha aí a gente começou a estudar as abelhas foi vendo nós começamos a observar que haviam vespas nossa o que tem diferença de abelha para vespa aí foi vendo outros organismos e comparando então tudo isso de forma a trabalhar de uma forma clássica em cima disso também a apostila se inicia com um trecho de uma das fábulas de La Fontaine que eu particularmente acho lindíssimo que fala sobre o trabalho da abelha e a produção do mel e dá-se então início a descrição a importância da abelha se não for a abelha nós não temos alimento ela é tem vários outros insetos e outras formas de polinização mas sem dúvida a abelha é o principal polinizador da maioria dos alimentos para nós humanos então ela é indispensável para nós e tem uma série de coisas que vão sendo trabalhadas no material tem atividades lúdicas tem comparações com organismos similares tem experimentos tem funções o que a abelha produz é só mel tem muito mais que a abelha faz e assim vai a borboleta também a borboleta eu queria achar um conto uma fábula que descrevesse o quão fantástico esse organismo que muitas de nós mães olha aquela lagarta horrível fica com nojo e acaba passando isso para as crianças mas eu queria mostrar de uma forma diferente que é fantástico a transformação que é feita na borboleta como ela se transforma de algo que ninguém daria muito valor em algo tão belo mesmo a mariposa também então nós comparamos as borboletas e as mariposas no material estudamos os detalhes tem anatomia tem vários tipos de exercícios para crianças das diversas idades em ambas as apostilas mas eu então não achei um texto que eu achasse adequado para descrever a beleza da borboleta e as características dela em português então achei uma fábula original de assopo e a traduzir para o português e aqui está no material e todo esse material ele pode ser trabalhado em diversos dias assim ele dá uma amplitude para a família uma liberdade de trabalhar da forma que achar melhor nossa fantástico com certeza é um material precioso conta então um pouquinho mais para os nossos ouvintes onde que eles podem obter mais detalhes sobre o material se eles quiserem adquirir também e para que faixa etária ele é indicado tem mais detalhes do material no site do familyhastools.com na loja e assim a indicação sempre me perguntam a indicação do material é para a fase da gramática eu fiz entre 4 e 12 anos a família pode utilizar da forma que achar mais adequado crianças mais velhas podem estar trabalhando por exemplo com cópia memorização tem muito além que se pode fazer além do que está proposto dentro do material ele é uma ferramenta para auxiliar as famílias certo mas pelo jeito a sua criatividade não para por aqui estou vendo que a troca de caixas regionais vai acontecer de novo queria que você contasse um pouquinho para a gente porque eu sei que essa iniciativa motivou muitas famílias a colocarem a mão na massa ou melhor nas folhas na terra enfim a colocarem a mão na natureza conta para a gente um pouquinho sobre o que é a troca de caixas regionais para quem ainda não conhece como surgiu a ideia como foi a experiência ano passado e também como que os ouvintes podem fazer para participar realmente a troca de caixas regionais no Brasil foi algo fantástico quando eu comecei tive a ideia eu queria realmente estimular as famílias a conhecer aonde elas estão a observar a flora a fauna daquela região conhecer o mapa a proposta vai além da questão da coleta vai da questão da geografia da questão da cultura porque pede também a questão das expressões regionais por exemplo então realmente foi algo fantástico superou minhas expectativas já no primeiro ano nós tivemos em torno de 74 famílias participando dos mais diversos estados do Brasil a gente só não teve família representante de Roraima e Rondônia então quem sabe esse ano tem alguma família que queira participar desses dois estados aí a gente já fecha o mapa do Brasil né e eu fiquei muito feliz com tudo que foi muito bom ver a interação das famílias a montagem das caixas né as crianças recebendo as caixas isso é muito fantástico ter assim eu me sinto muito feliz por ter proporcionado essa experiência às famílias e eu mesmo poder participar com as minhas filhas tudo surgiu porque assim eu queria realmente usar a questão da metodologia da Charlotte e propor essa experiência às demais famílias né então eu fiquei pensando como que eu posso fazer isso de uma forma prática e mostrar isso no Brasil foi aí que veio a ideia da troca de caixas regionais aí eu conversei então com a gaba do Cimeduque né ali e eu perguntei a princípio a ideia era só fazer dentro do grupo quando eu estava fazendo o curso de educação clássica e depois então eu vi que seria muito legal expandir isso né aí eu expandi então para os demais as demais famílias educadoras do Brasil e foi excelente e assim esse ano a gente já passou bastante o número de famílias participantes eu ainda não vou anunciar a quantidade porque ainda estão abertas as inscrições elas encerram agora dia 14 então eu vou deixar para anunciar isso mais para frente como que as famílias podem participar é só entrar no nosso blog ou então através do Instagram ou do Facebook tem um link lá quando você clicar no link ele vai abrir uma série de abas é só clicar na aba do troca de caixas regionais ou caixas regionais clicando ali já vai entrar na página certinha onde tem um regulamento em que vocês devem atentar quais são os itens né que são indispensáveis para participar dessa troca de caixas regionais e o formulário em que deve ser preenchido atentando também para a data final de envio da caixa dia 25 de outubro se você não pode enviar até o dia 25 de outubro repense a sua inscrição porque é muito importante que todas as famílias que estão participando recebam a caixa de troca né a caixa da família a troca é feita da seguinte forma encerrando as inscrições eu vou separar por faixa etária né as famílias na inscrição falam a idade das crianças eu separo por faixa etária faço o sorteio e eu cuido para que a família sempre receba uma caixa de um estado diferente da qual ela é né onde ela vive então e a troca é recíproca então você vai receber da família A e a família A vai receber de você então tem que preparar com muito carinho para aquela família que vai receber porque eu tenho certeza que você vai receber uma caixa assim recheadíssima né eu tenho visto as famílias já estão se movimentando tenho visto várias ideias nós temos eu vou abrir também ainda não coloquei não está aberto ainda o grupo no facebook mas assim que se encerrar as inscrições eu já vou começar a adicionar as pessoas né que fizeram a inscrição e que ali a gente normalmente tem uma interação muito boa tem sugestões ideias né então é algo excelente eu estou muito animada com mais esse ano o segundo ano da troca de caixas regionais no Brasil e espero que muitas famílias possam participar e que seja uma benção para todas por fim eu sei que você comentou sobre o Handbook of Nature Study mas eu queria saber se você tem alguma dica de algum material em português que retrate mais a nossa natureza né as características aqui também do nosso Brasil e aí o que você indica para os ouvintes então Bárbara de indicação de materiais eu vou falar o que eu uso aqui tá e dizer assim algumas indicações eu uso muito dos materiais que eu usei na faculdade na pós-graduação eu tenho livros sobre a flora brasileira livros científicos científicos eu tenho livros também científicos sobre pássaros do Thomas Sigrist por exemplo mas são materiais mais caros né e eu lanço mão também eu uso muito internet na época da Charlotte não havia essa possibilidade mas hoje existe né eu uso por exemplo o site do Wikiavis onde eu posso ouvir o canto do pássaro ter certeza de que é ele observar as características então assim a internet tá aí né é uma forma da gente desculpa não tem pra gente aprender né é só procurar estudar e a gente vai aprender sim realmente eu acho que a internet é mesmo a nossa grande aliada nessa aventura é eu baixei recentemente também um aplicativo que tem na Play Store que é o Plane Snap que é muito legal você baixa o aplicativo e se você encontra na rua uma flor por exemplo que você não sabe o nome você pode tirar foto daquela flor e o aplicativo te diz o nome da flor eu achei bem interessante que as duas vezes que eu tentei as duas vezes deu certo e ele diz o nome em latim da flor diz também algumas características dela é bem interessante e colocando o nome da flor no Google eu até fui redirecionada para um outro site que é o Comanster.eu descreve C-O-M-M-A-N-S-T-E-R ponto E-U eu vou colocar depois o link para vocês no post desse episódio lá no nosso blog mas esse site é bem interessante que além de mostrar fotos da flor que eu tinha pesquisado ele mostrava também quem são os principais visitantes quem é que visita aquela flor ou seja quem são os insetos que costumam pousar nela o que também é bem interessante para estudar com as crianças então realmente acho que a internet é uma grande aliada nossa bom Raquel agradeço mais uma vez a sua presença em áudio aqui com a gente suas dicas foram realmente muito boas quem não conhece Raquel quem não conhece ainda o Family Has Tools tem que conhecer tem muita coisa bem legal lá eu vou deixar o link para vocês também obrigada por ouvirem o Pôr de Clássica até aqui e até a próxima obrigada pela oportunidade Bárbara foi muito bom participar aqui com você eu espero ter explicado um pouquinho mais ou aberto um pouquinho o entendimento das famílias a respeito sobre a filosofia e a metodologia da Charlotte Mason e eu queria deixar uma última citação dela o conhecimento de Deus é o principal conhecimento e o fim da educação então que a gente possa realmente ter em mente qual é o fim principal da educação um abraço a todos convido vocês também a curtirem a página do Family Has Tools no Facebook também curtirem a página lá do Pôr de Clássica sigam a gente no Instagram toda semana temos episódios novos e se você gosta do Pôr de Clássica eu peço você que nos ajude a manter o Pôr de Clássica no ar saiba como você pode nos ajudar acessando apoia.se barra Pôr de Clássica Você ouviu Pôr de Clássica primeira temporada episódio 14 de Clássica de Clássica Música